Salve manios e maninhas, tudo certo com vocês, galera, tô com um vídeo aqui bem interessante pra gente tá fazendo aquele versos aí de internet, né, 4G mais versus 4G, muitas pessoas falam que não tem nem muita diferença o 4G mais contra o 4G, lembrando que eu tô testando essa velocidade, na internet dá claro, tá pessoal, você pode ver aqui ó, claro, né, e eu tô utilizando o chip aqui ó, claro, tá pessoal, aqui é pra ligações, mas vou até mudar aqui pra vocês verem aí ó, claro, e já tá aqui também o 4G ligado, tá pessoal, mas como vocês sabem né, dependendo do sinal ele fica 4G mais, ou então ele fica 4G, né, e vou mostrar pra vocês aqui pessoal, que no meu aqui, é tipo, vou fazer o teste aqui agora, no 4G, né, infelizmente não quer dar 4G mais só porque eu tô gravando, então tá aí ó, bate 15 megas de download, 14, vai variar bastante também tá pessoal, ó, bateu 14, 14.5 megas de download, vamos ver o upload, né, o upload tá bem baixo, cara, ó, tá aumentando, bem interessante o upload ó, então tá aí ó, 11 megas de upload, mas o bom que eu já fiz aqui o teste aqui na opção de resultados, eu vou mostrar pra vocês aí no 4G mais, eu fiz esse teste hoje, tá, no 4G mais, eu fiz hoje de manhã, tá, então pra você não achar que é fake essas coisas, é, aqui marca a data e a hora que eu fiz, é, esse teste aí, tá pessoal, eu vou ver aqui em resultados, e vou mostrar pra vocês, eu fiz duas vezes, tá, é ó, é 10 e 14, tá, que é hoje dia 21, ó, 21, sexta-feira, tá, dos 6, que é junho, tá pessoal, e bateu aqui ó, os incríveis 114 megas de download, tá, 114 megas de velocidade, e 5,56, é, megas de upload aí, tá pessoal, aí depois eu fiz outro teste no 4G mais, de, fiz 10 e 15, em seguida já fiz outro, no 4G mais, e ele deu já 46 megas, 46,9 megas de velocidade, que é uma pontuação alta também, o upload também aumentou, tá, que ali tinha dado 5, que deu 9,40 megas de upload, tá, e isso aí tá a prova pra vocês pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês no 4G, ó, ó, que bateu 14,5 megas de download, e 11,9 megas de upload, tá, então vocês podem ver que o 4G mais, ele faz uma diferença muito grande comparada ao 4G, né, bom, 4G é uma velocidade muito boa também, né, pra quem navega aí, né, eu mesmo consigo ver meus vídeos de boa no 4G, é, baixo, faço download, assisto filme na telecine, essas coisas, tanto no YouTube também, consigo ver de boa, se não, tipo, travamentos, mas o 4G mais, ele vai tá te dando mais velocidade pra você poder estar utilizando, tá, mas pessoal, muitas pessoas perguntam por que o meu só fica no 4G, essas coisas, isso vai depender muito do seu telefone, tem que ver se ele tem conectividade com 4G mais, que é 4.5G que eles falam no caso, né, pessoal, e você tem que ver também se sua, é, sua área onde você mora, ela é compatível com 4G mais, pessoal, se ela tem essa cobertura no caso aí, tá, então é bem importante vocês saberem isso, se, saberem isso, se na sua cidade tem cobertura do 4G mais, no caso, onde você mora, tá, bom, aqui onde eu moro, onde eu tô gravando esse vídeo aqui, nesse exato momento, ele tem compatibilidade com 4G, é porque nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo não tem, não tá dando 4G, mas você pode ver os resultados aqui que eu gravei, tá, pessoal, que eu fiz, no caso, de manhã às 10 horas, e vocês veem que o resultado é absurdo aí, tá, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que você tem aí, tá, pessoal, sobre esse vídeo que a gente fez aqui agora, tá, e é assim, galera, um grande abraço, valeu! Tchau, tchau!